Oh, 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 ela mandou o ex-oltário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai ter festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, sudou e capô, traca, ela desceu Ela bebeu, sudou e capô, traca, ela desceu DJ, Thiago, Hahahaha, SC Aquele Ben J que você respeita Ela bebeu, sudou e capô, traca, ela desceu Pronta, vem aqui e visita o pão de trampolão Tá sentado como um gombo e já vou avisar Você vai se apaixonar É só o que te achar Pronta, vem aqui e visita o pão de trampolão Tá sentado como um gombo e já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te achar Pronta, vem aqui e visita o pão de trampolão Tá sentado como um gombo e já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te achar Pronta, vem aqui e visita o pão de trampolão Toma, vem aqui e visita o pão de trampolão Tá sentado como um gombo e já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te achar Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, 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 ela brota, ela mete Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, met, ela brota, ela mete Maluco fã, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocência Falamos até namorado B.J. Thiago Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Prentada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Prentada hoje tem de novo Sempre imitado Mas nunca superado